Eu sinto o mercado um pouco saturado, sabe? Tipo, todo mundo falando de todas as séries, tipo, saiu o filme do negócio, aí você tem que assistir e gravar o gente do Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi, tem que correr pra gravar. E daí, quando saiu o filme dele, aí quando você consegue postar o seu vídeo do Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi, você... A galera já comenta. Ah, e o Mulher Maravilha, não sei das coisas. Tipo assim, quando você posta um, a galera já tá querendo o próximo, já querendo o próximo, e aí vira uma fábrica de pãozinho, sabe? Um negócio muito corrido, que eu não consigo mais viver assim. Tinha época no meu canal que eu postava três vídeos por semana, todo o pau tá quente da semana, da série do momento. E agora tem 439 streamings, como você falou. E eu não vou conseguir assistir todas as séries de todos os streamings urgente pra fazer... E aí eu tava ficando louca, sabe? E aí eu falei, não, esse tipo de conteúdo já não funciona mais pra mim, porque eu vou ficar louca. E eu prefiro minha sanidade do que viu, sabe? Você se sente meio pressionada, assim, a ficar expressando sua opinião na internet sobre todos os assuntos que rolam? Não, sobre todos os assuntos, não. É, não, mas você se sente pressionada, de repente, a ter uma opinião sobre quase todos os assuntos, vamos dizer. Não precisa ser todos, mas bastante parte. Mais ou menos, eu acho que tem assuntos que o público me pede e tem assuntos que eu acho que é importante eu falar como política nesse momento. Mas tem coisas que não me cabem. Tipo, eu vou falar do via e-mail, sei lá. Tu falou que tu foi naquela passeata, né? Prova, o 7 de setembro, né? Não, Deus me livre. Ué, tu falou que queria abrir aqui pra galera? Não, Deus me livre. Eu sou fora Bolsonaro desde criancinha. Mas você expressa as suas opiniões políticas? Sim, eu fui votar de vermelho. Falei, hoje tô indo votar, meu voto é secreto, de vermelho, sabe? Eu sempre falei que eu era contra o Bolsonaro. Diferente de você, Bento, de novo, né, cara? Como assim? Outra coisa que vocês não se combinam, né? Parece. Você fica no muro ou você não fala seu voto? Não, eu sou óbvio que eu sou contra, né? É que ele falou num episódio, um negócio... Brincando, é igual eu falei que você tava no 7 de setembro, né? E o pessoal, Bento é bolsominion. Você falou pra Dinê também, né? Você não deixa o nosso presidente trabalhar sarcasticamente e daí... Ninguém entende como ele tá sendo sarcástico. Isso é óbvio que é sarcástico. Quem falar isso aí? Eu tô sério, cara. Tem gente que fala. Eu falei assim... E por isso que é assustador, porque tem gente que fala isso, né? É, não, eu vi... A única coisa que eu falei foi, cara, quando eu vi aquela passeata no 7 de setembro, eu fiquei... Falei, caralho, tem gente pra caralho. Eu pensei, né? E eu achei que era menos, talvez, entendeu? Eu fiquei meio surpreso, assim. Você acha que o Kramer votaria no Trump? Ah, não sei, cara. Não? Você acha? Não sei. Eu acho que sim. O ator, sim. Não, não. O personagem. Não, o personagem. Acho que o personagem não. Pra um efeito cômico, talvez, ele mude de ideia no final. Ah, se tivesse um episódio e cobrir. Não sei o que lá. Poderia ver, né? É. Não, porque pensando nisso, porque... Não. E o Constanze? É? E o Constanze? É. É, o Constanze é... É. Eu acho que ele não votaria. Tá vendo? Só se fosse pra ganhar alguma coisa, mas... Ele seria, tipo, isso. Se alguém desse alguma coisa pra ele... Se ele estivesse trabalhando na campanha do cara, e ele quisesse, pra algum motivo que ele ganhasse, pra ele conseguir que os pais se mudassem, pra algum motivo... É, mas isso seria interessante, ele querer que ele ganhasse pra ele ter benefício próprio, e não porque ele acredita, assim. Isso seria bem eles, assim. Mas eu não vou votar.